Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que acompanham a programação da Record. É isso mesmo, essa mulher estava indo atrás de uma corrida por aplicativo em Senador Canedo quando as passageiras entraram e a partir daí ela não sabia que o destino final seria o início do sequestro dela. Ao meu lado está aqui o tenente Fábio da Costa, que vai trazer mais informações. Bom dia para o senhor. Conta para a gente, quando que foi anunciado esse sequestro? Imediato, quando essas mulheres entraram ou tiveram outras pessoas que participaram dessa atitude criminosa? Sim, que na verdade para a vítima seria apenas uma corrida normal, com batente no dia a dia, só mais um ganha-pão dela. Só que no momento da chegada eles já deram a voz de assalto, que para ela ela ia fazer a corrida por uma mulher. Aí chega lá, dois entram no carro e o início já simula ali que estavam armados e faz o cárcere dela privado e leva o veículo. Além dela, passando por momentos de agonia. E aí eles seguraram ela durante algumas horas, liberaram depois? Como é que aconteceu isso? Sim, foi várias horas. Várias horas eles pegaram o carro, começaram a corrida e não teriam, até no destino que eles queriam alcançar, e isso eles praticaram outros roubos. Foram praticados outros roubos e todos esses roubos estavam com ela ali, mantendo como cárcere. Depois deles praticarem esses roubos, eles liberaram a vítima com o carro? Como é que foi, tenente? Sim, ela liberou elas justamente com o carro e levaram só os valores delas pessoais, o valor que ela tinha nem a quantidade de dinheiro. Aí nisso que começa o nosso serviço, que é onde que a gente teve ciência do roubo, que até então a gente não tinha como fazer a ocorrência. Aí assim a gente começou o serviço de inteligência da polícia. E aí foi a identificação desses suspeitos e depois a prisão? Sim, porque eles tinham sinais característicos, eles tinham tatuagens e mediante isso, com o banco de dados que a polícia tem, foi começando a fazer o serviço onde que conseguimos já identificar os alvos e sim começou o atentado de localização deles. E eles foram presos em Senador Canedo ou em Goiânia? Não, a primeira abordagem foi em Goiânia. Com um grupo de intervenção rápido ostensivo, o Giro, mediante o patrulhamento, conseguiu localizar, com sinais característicos, até com os pertences que eles estavam no momento da hora, aí sim conseguimos dar inícios ao nosso serviço. Aí Manuela, nesse instante a polícia já estava com duas mulheres que solicitaram essa corrida, os outros dois homens que entraram no carro também, fazendo essa mulher refém durante esse sequestro, esse roubo, e depois eles conseguiram prender mais uma pessoa no setor Campinas. Essa pessoa tinha algum envolvimento com o sequestro ou foi por outro crime? O outro envolvido foi por outro crime, do celular que eles tinham praticado o roubo, eles venderam para essa pessoa, para esse último envolvido, que foi o caso que ele foi autuado no 180, que é a receptação. Tá certo, muito obrigada, Tenente da Costa, parabéns ao trabalho da Polícia Militar, do Giro, que esteve à frente dessa ocorrência. Então, final feliz, podemos dizer assim, para essa motorista, que ela foi liberada, por mais que passou por um susto de ficar na mira dos criminosos por várias horas, mas agora a polícia deu a resposta e todos estão na cadeia. Obrigada, Larissa, obrigada ao Tenente também pela participação, e parabéns, sim, à equipe do Giro, né, à Polícia Militar, por mais essa ação. É o que a gente diz sempre aqui, né, a bandidagem vai tentando, mas a polícia está sempre combatendo a criminalidade aqui no estado de Goiás. A madrugada inteira a polícia está nas ruas, o dia todo a polícia está nas ruas para conseguir combater a criminalidade.